Olha, vamos falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, o River Atlético Clube participa dessa competição. Nós temos aqui os jogos da equipe do River Atlético Clube, lá a rodada do dia 19 ou dia 20 de setembro, a primeira rodada, tá? Que é o jogo da primeira rodada, que vai ser dia 19 ou 20 de setembro. O Luverdense encara o River, lá, e o Autos encara São Raimundo de Roraima, aqui. Então são os dois jogos dos representantes do Piauí na Copa do Nordeste. O treinador Flávio Araújo falou a respeito dessa primeira semana de preparação da equipe Piauí. O time do River voltou a treinar com autorização da Prefeitura de Teresina, fez o seu primeiro treino, seus primeiros trabalhos, e Flávio Araújo faz um balanço dessa preparação. Nós iniciamos na segunda-feira e vamos finalizar essa primeira semana no sábado à tarde, né? Então nós começamos com avaliações médicas e depois avaliações físicas e já introduzimos a parte tática e a parte técnica. Mas, enfim, os jogadores que estão treinando durante essa semana conosco estão se dedicando muito bem, estão assimilando a nossa maneira de trabalhar, principalmente aqueles que não trabalharam conosco. O importante é se preparar bem nessa intertemporada, porque nós precisamos, né, nos preparar bem para entrar. Não é um grupo novo, mas precisamos que estejam todos preparados e entrosados para, no dia da estreia, já buscar e lutar e jogar um grande futebol para conquistar um grande resultado.